Procura 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 a vida te quero por perto para ser feliz desfaça essa mala vazia sorriso de canto e amor todo dia eu não sei dizer adeus tente entender a distância entre nós só machuca, faz doer, faz doer sim só de imaginar outro alguém ocupando o seu lugar não vou deixar não, o meu mundo se desfaz, não vou te perder jamais delícia demais, meu tempo é você gostosa demais, rainha mais bela, eu amo você delícia demais, vivo a te querer delícia demais, ai ai ai, não mude você meu bem e esse é o Zotubuga Zotubuga